Meu amigo Milton, olha a lagoa que eu estava pescando agora rapaz, o homem deixou pescar, a gente estava pescando lá em cima, pescando aqui também, nessa última aqui rapaz, está borbolhando ali ó, tem africano, bate demais, mas olha esse toco de traíra que eu peguei rapaz do céu, olha, ô meu amigo, o que você acha de um trem desse hein, aqui tem 13 traíra aqui ao todo, olha o tamanho da enfieira, lavei a jega viu, no Zé do Carlos, tamo junto meu amigo, valeu!